Mais um dia de sufoco para quem depende do transporte coletivo no DF. Mesmo com o anúncio do fim da greve, muita gente não conseguiu chegar ao trabalho hoje cedo. Vamos ver como está a situação neste momento com a repórter Carolina Lima, que está na rodoviária do Plano Piloto. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Natália, hoje de manhã, os funcionários da aviação pioneira e da autoaviação marechal receberam o pagamento do adiantamento salarial que deveria ter sido depositado no sábado. Foi por causa do atraso neste pagamento que os funcionários dessas empresas fizeram greve ontem. Mas com o depósito feito hoje de manhã, a greve foi suspensa. Ontem, a falta de ônibus na volta para casa atrapalhou a vida de muita gente. Veja na reportagem de Glauco Queiroz. No final da tarde dessa segunda, 400 manifestantes, de acordo com a polícia militar, bloquearam o eixo monumental perto da plataforma inferior da rodoviária. Eles protestavam contra a falta de ônibus das empresas marechal e pioneira que entraram em greve. O pessoal, de repente, pode tomar um rumo diferente, querer depredar os ônibus. Nós estamos aqui para fazer a intervenção, tanto física e do patrimônio que do pessoal. Mais de mil ônibus deixaram de circular. Foram prejudicados moradores de Itapuã, Paranoá, Jardim Botânico, Lago Sul, Candangolândia, Parque Way, Santa Maria, São Sebastião, Gama, Guará, Águas Claras e parte de Itaguatinga e Ceilândia. Veículos de outras empresas foram destacados para atender a população, mas manifestantes impediram a saída dos veículos. Pontos foram improvisados nas imediações do terminal. Teve ônibus cortando o caminho e fila de passageiros nos gramados. A gente trabalha, quer ir embora para casa, correndo lá para cá, feito uns abertados, né? E hoje pela manhã, o movimento foi normal na rodoviária do plano piloto. Apenas os moradores de São Sebastião reclamaram da falta de ônibus. Realmente está difícil lá e possivelmente a população está sofrendo muito lá, com falta de ônibus. A solução foi essas vãzinhas aí. Sem dúvida nenhuma elas estão quebrando o galho, mas também estão cobrando caro.